Hoje pela manhã a estação de Japeri funcionou normalmente, mas os furtos de cabos no ramal continuam a prejudicar os usuários. Por medida de segurança, a supervia ampliou em 20 minutos o tempo de intervalo entre as estações de Japeri e Nova Iguaçu. Com isso, muita gente reclamou. Olha, tá difícil, né? Porque se tem horário pra cumprir, não tá dando certo. Já virou rotina, agora tá saindo estranho até quando tem trem, porque eles já avisam todo dia que não vai ter trem. Para evitar ataques de criminosos, o governo do estado anunciou um esquema de segurança com o patrulhamento aéreo nos 270 quilômetros de trilhos da concessionária e o reforço de 200 policiais militares nas estações e no entorno. Ontem foi realizada uma reunião do Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e o governador Cláudio Castro, que pediu ajuda ao Ministério Público Estadual para resolver a crise no setor de transportes. A Comissão de Transportes da LERJ também pediu providências ao Ministério Público. É preciso ter um choque de ordens. Tem que entrar e demolir todas as casas irregulares. Tem que retomar as estações. Tem que atender a população que paga passagens. Não pode as autoridades ficarem de braços cruzados. A população do Rio não aguenta mais. Segundo a Supervia, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados cerca de 14 mil metros de cabos, o que corresponde a cerca de 364 ocorrências. Além disso, esse tipo de ato também trouxe problemas em todo o sistema, causando um prejuízo de mais de um milhão de reais para a concessionária. Nessa quinta-feira, pelo quarto dia consecutivo, a Supervia precisou suspender a circulação dos trens em Japeri e Comendador Soares, na Baixada Fluminense, por conta dos furtos. O PROCON carioca chegou a notificar a Supervia, que tem até 10 dias úteis para explicar a paralisação do ramal. O acesso aos trilhos para as pessoas que querem cometer crimes acaba sendo também muito fácil. Isso porque nos muros da Supervia, frequentemente são feitos buracos, irregularmente, e também há aquele problema da passagem de nível, onde as pessoas aproveitam para poder entrar aqui. O que chama a atenção é que toda vez que esses criminosos agem, é a população que sai sofrendo. Tem que vir para queimar, para fazer baldeação para cá, às vezes tem que ir para Nova Iguaçu, para poder fazer baldeação, tomar ônibus para ir para cá. Eu pego três condições para ir embora. Ai, quando não tem trem, né? Não devolve o dinheiro, dá um papelzinho para pegar o tempo do dia. Se a pessoa não tinha dinheiro no bolso, tem que se virar para ir para casa.